Em uma das viagens de Jesus, ele para para descansar perto de um poço. A Bíblia diz que ele estava com sede, porém não tinha como tirar água. Quando uma mulher samaritana aparece, ele pede ajuda para ela e o resto da história você já conhece. Mas espera aí, por que você conhece essa história? Porque foi uma conversa extremamente importante, tanto para aquela mulher quanto para todo o seu vilarejo. Isso sem contar em todas as gerações futuras que iriam ler, aprender e crescer com ela. Mas Jesus não estava apenas aproveitando uma oportunidade. Ele cria a oportunidade. Ele faz aquele caminho intencionalmente. Ele envia os discípulos todos para comprar comida intencionalmente. Ele pede água intencionalmente. E porque ele foi intencional, a mulher e toda a sua vila puderam entender a graça do Evangelho. Ou seja, não foi por acaso que essa história veio acontecer. Jesus foi intencional. Amigo, você pode escolher ser intencional no dia de hoje também. Coloque um propósito em cada ação com a finalidade de fazer a vida de alguém mais perto dos sonhos de Deus. Até mais.